Um acidente aqui no Monumento da Águia envolvendo aqui uma Hilux, vamos ver esse outro carro aqui. Esse aqui é o Cobalt, Chevrolet modelo Cobalt e uma Hilux. Esse acidente tem esses dois veículos aqui no Monumento da Águia. Quando eu vinha subindo no sentido ali, posto alto o carro, aí o sinal estava verde para mim, desde ali da Solveteria Araújo. Aí quando eu cheguei próximo aqui ao cruzamento, tinha uma L200 preta, que justamente deu uma paradinha porque a Hilux estava vindo muito rápido. Só que aí eu não vi porque ela tampou minha visão, a L200. Como o sinal estava verde para mim, eu fui avançando aos colos, na hora que eu meti a cara do carro um pouquinho, aí veio a Hilux e bateu e acabou com o carro. Tinha mais alguém com você ou só estava você mesmo no carro? Estava só eu. Tinha acabado de deixar minha esposa ali na clínica mais um bebezinho e graças a Deus só foi bem material. Tchau. Obrigado, meu irmão. No momento nós podemos acompanhar aqui o trabalho do pessoal do DETRAN, Polícia Militar e a Guarda Municipal também aqui de Parnaíba. Todos fazendo aqui o seu trabalho, Polícia Militar, 2º Batalhão, organizando aqui o trânsito. É um covote, acidente com uma Hilux no Monumento da Águia. Um sinal, tem um sinal aqui desse cruzamento que acontece acidente direto aqui nesse lugar. Seguindo informações dos condutores, aqui foi uma colisão envolvendo a Hilux e o Cobalt. A princípio, seguindo os condutores, a Hilux trafegava aqui na Avenida São Sebastião no sentido direcional leste e leste-oeste, no sentido mirante centro. E o Cobalt trafegava na Chagas Rodrigues, no sentido centro-delta, no sentido nosso sul. Quando eles chegaram aqui no cruzamento, a Hilux foi colidida pelo Cobalt aqui no cruzamento e o acidente causou dano material. Graças a Deus não houve nenhuma lesão, só houve danos materiais. A gente alerta, a gente adverte que estamos um mês mais, um mês amarelo. E nós estamos intensificando as fiscalizações e orientando também os condutores a ter mais atenção, a serem mais prudentes no trânsito. Para até evitar mortos, evitar acidentes e evitar também as lesões, os danos materiais. Por mais que a gente não tenha a lesão, o acidente já causa transtorno. Então, a gente está orientando, a gente está pedindo aos condutores para ter mais atenção, ter mais serem mais prudentes no trânsito. O passo inicial do acidente é evitar outro acidente. Então, quando a gente chega no acidente, o primeiro passo é evitar que outros acidentes aconteçam. É se preocupar com a segurança. É o que a Guarda Municipal está nos dando apoio, está nos auxiliando. A gente até agradece muito pelo apoio da Guarda Municipal. Isso aí. Obrigado, sargento.